Guilherme Arana, tentou tirar de perto da área, não conseguiu, a bola fica com o Jader. Vamos no lançamento na direita. De cabeça ganhou o Filipe, ganhou do Arana e foi pra cima, entrou na área, limpou, vai bater! Gol! De Filipe! Do Afogado! Aos 27 minutos! Pegou uma bola difícil na lateral, olha onde ele tava, tava perto do Bandeirinha, perto da linha lateral. Aí ganhou do Arana, entrou na área, costurou, ganhou do Gabriel. E aí